Com isso, a recomendação é que o beneficiário fique atento e recuse qualquer oferecimento de oferta para liberar a revisão vitalícia. Fachada da Previdência Social em Brasília, órgão terá que pagar revisão aos aposentados prejudicados pela reforma da Previdência de 1999. Gabriela Biló Folha Prezo e INSS implementou um serviço específico de correção em seu site, que pode ser consultado pelo segurado. O órgão diz ainda que só entra em contato com o segurado por meio de seus canais oficiais, que são a Central Telefônica 135 e o aplicativo ou site Meu INSS. Ainda não há previsão de como e quando será feito o pagamento da revisão vitalícia. O Instituto informa que definirá o procedimento para depósito dos valores quem tem direito, incluindo a análise de pedidos específicos para essa correção, e divulgação será feita no site inss.gov.br carregando. A decisão do STF tem repercussão geral e se aplica a todas as ações congêneres em juízo. Na ação, o STF entendeu que a regra de transição criada pela reforma da Previdência de 1999 é inconstitucional. O motivo é que prejudica quem já estava no mercado de trabalho e beneficia os novos segurados da época. A regra transitória acabou por alargar o fosso entre os que ganham mais e progridem, e com o tempo ganhando mais, os que têm mais dificuldades devido à menor escolaridade e ao seu salário médio estar a diminuir, diz parte da decisão. No acórdão, STF confirmou decisão proferida pelo juízo em dezembro de 2022, quando foi deferida a revisão por 6-5, que dispõe o seguinte. O segurado que implementou as condições do benefício previdenciário após vigência do A-Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas normas constitucionais, introduzidas pela S103-2019, tem direito optar pela norma definitiva, se esta for mais favorável. Entenda Toda a Revisão da Vida A Reforma da Previdência de 1999 criou duas fórmulas de cálculo para o salário médio, que é a base-valor do benefício INSS. Para aqueles que ingressaram no INSS até 26 de novembro de 1999, o salário médio foi calculado sobre 80% das maiores contribuições realizadas a partir julho de 1994. Os 20% mais baixos foram descartados. No entanto, para os novos segurados que passaram a contra.